A gente vem acompanhando o caso do cachorro Apolo, que passou por uma eutanásia na unidade de vigilância de zoonoses de Maceió. O repórter Evandro Amorim está ao vivo com o delegado de Polícia Civil, responsável pelas investigações, e traz novidades sobre o caso. Doutor Bevaldo Davino, Evandro Amorim, fica à vontade, querido. Opa, mais uma vez, boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. Pois é, Luiz, a gente acompanhou toda a história. Foi no dia 17 que o Apolo acabou escapulindo, fugindo de casa. Os donos procuraram, só uma retrospectiva, os donos ficaram à procura do cachorro, saíram até uma hora da manhã. No dia seguinte, um sábado, os donos tomaram conhecimento de que o cachorro havia sido localizado e levado para a unidade em vigilância de zoonoses de Maceió. Mas, quando o dono chegou lá, já foi informado que o cachorro havia sido sacrificado. O delegado está à frente ao caso de agora em diante, doutor. Porque no dia 24, o dono ganhou na Justiça o direito de ter o corpo do animal, para aí sim ter um laudo de um especialista. Não é isso? Muito boa tarde. Boa tarde, boa tarde, telespectadores. Na realidade, nós assumimos a delegacia do meio ambiente na sexta-feira. Sexta-feira saiu a portaria e estamos fazendo a transferência dela para cá amanhã. Mesmo assim, já intimamos o proprietário do cão e a pessoa responsável pelo setor onde aconteceu o fato. Para que eles esclareçam para nós o motivo que levou ao sacrifício do animal. Para o senhor, o que houve? Porque, assim, houve uma falha, né? Infelizmente, o cachorro fugiu. Uma falha no portão. Houve uma falha, mas isso pode acontecer. Agora, a partir do que aconteceu, a partir daí, na sua visão, o que houve? Veja bem, nós não temos opinião formada, até porque nós estamos agora assumindo a delegacia do meio ambiente. Não sabemos como é que funciona esse sistema de zoonose. Iremos saber a partir de então. Vamos chamar o responsável aqui, vamos ouvi-lo e a veterinária também para tomar o depoimento e saber onde houve o erro e quem é o responsável pelo fato. Será ouvido o responsável na próxima sexta? Amanhã será ouvido o proprietário do cão e na sexta-feira o responsável pela zoonose. O senhor tem conhecimento de que a unidade de zoonose não realiza eutanásia? Não, não tenho conhecimento nenhum. Iremos saber na sexta-feira. Tá, ok, doutor. Muito obrigado. Só para a gente esclarecer, nós estivemos lá e fizemos a matéria com o dono e tem uma placa, um cartaz lá dizendo que a unidade de vigilância em zoonose não realiza eutanásia, ou seja, sacrifica animais. Visto pelo dono, registrado por nossa reportagem, mas não foi isso que aconteceu quando o Apolo foi encontrado. Muito obrigado, doutor, pelas informações. A gente volta ao estúdio. Evandro, obrigado. Sei que o competentíssimo delegado, o Roberto Valdo Davino, aí vai cair forte em relação à eutanásia do cachorro Apolo. Um animal que saiu de casa, o proprietário estava procurando, de repente, está nas zoonoses e é, passou pela eutanásia, que é, como é que o senhor me posso chamar, Dani? Execução não, como é o nome? É eutanásia, né? É eutanásia mesmo. Que é uma, uma, tipo uma morte, sacrificou isso. Isso, tá vendo? Tudo bem, o Roberto Valdo Doutor, o Roberto Valdo Davino, estamos acompanhando esse caso, viu? Estamos com o senhor aí, forte. Há cerca de um...